Isso aí foi uma bossa e o negócio é que a gente tem que continuar fazendo movimento, tá a culpa do mundo e não vamos deixar eles crescer, não vamos deixar eles crescer, a vida é sorridente, todo mundo amor e vamos fazer um bagulho de coração, exatamente, vamos fazer de coração, é muito bom.